Mais uma polêmica vem à tona, fã processa a MC Daniel por conta de uma rifa promovida pelo funkeiro. O anúncio do sorteio aconteceu em 11 de dezembro de 2023, em um vídeo no Instagram na qual o cantor anunciou que a premiação principal da rifa seria uma carreta com 10 carros, e a secundária seria o valor de 200 mil reais. Eu vou te entregar a carreta natalina do Fafá, fechou? 10 carros para você. Não é um, não dois, não é três, não é quatro, não é cinco. São dez, fechou? Para você passar o final de ano roncando, afirmou ele na publicação, que foi apagada posteriormente. Todavia, uma pessoa em entrevista ao portal Splashwall afirmou que venceu a premiação secundária e não recebeu seu prêmio. Por isso, a fã processa a MC Daniel, eu fiquei louca. Quase tive um treco do coração a hora que vi que ganhei. Eu tentei entrar em contato com ele, tentei com a mãe dele, com a equipe, com todo mundo, vi que não ia conseguir, aí decidi entrar com o processo, disse em suma. MC Daniel, é uma pessoa que aparenta ser muito boa. Porém, eu acho que o pessoal com quem ele se envolveu para fazer a rifa não era de boa fé completou a vencedora da rifa, por fim. Até o momento, MC Daniel não se pronunciou sobre o assunto. Recentemente, MC Daniel surgiu em um vídeo na qual ele chora emocionado. O motivo? É porque ele recebeu uma mensagem do pai lhe agradecendo por poder levar o irmão do funkeiro a um hospital particular por conta de um estado de saúde. O cantor apareceu mostrando a mensagem do pai e então desabafou sobre suas conquistas. Ele revelou que tinha medo de se corromper pelo dinheiro e fama, mas está feliz de ainda ajudar quem necessita. Meu pai mandou uma foto agradecendo que meu irmão ficou doente, e nós temos condição de ter convênio. Quem é pobre sabe como é, quem nunca passou por isso não vai entender. Poder pagar convênio para minha família e dar emprego para todos os meus amigos, isso é o que mais vale para mim. Fico mais que feliz, afirmou ele primordialmente. Fico muito feliz com tudo isso, isso tudo de ouvinte mensal sendo artista independente, esse tanto de seguidor, mas mais que isso, fico feliz de saber que o dinheiro e a fama não me tornaram uma pessoa ruim. Várias vezes, ficava com medo de me tornar uma pessoa ruim, de me deslumbrar, porque é muito difícil dar poder para uma pessoa que nunca teve poder, disse MC Daniel, enquanto chora emocionado. Minha luta é pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus fãs que me amam, é para um montão de gente que não tem voz, que é invisível, igual eu fui invisível a vida inteira. Se hoje eu tenho voz, vou dar voz para quem não tem. Claro que vou ajudar outras pessoas, mas vou me preocupar mais com quem não tem voz, concluiu o funkeiro, por fim.